Me dê uma facãozada, pra onde eu vou? Ai, caralho! Ah não, véi! Vai, vai, vai! Boa tarde pra você que acabou de chegar da escola Aqui quem fala é o que é o que? Ou pra você que tá no horário de almoço, aqui quem fala é a Laura Hoje nós vamos ver o retorno do macho alfa Outlast 2 Do Marcos Coelho E já saiu o nosso gameplay de Outlast 2 Lá no canal Dummy Bundo Então já tá o link aí No card e tá... Né, vai lá Dummy Bundo, cê sabe qual que é o Dummy Bundo E eu me assustei, achei que ficou muito divertido Sem sacanagem, eu assustei mesmo Play! É cê mesmo, cuzão, tá ligado aqui que nós é problema Que nós é problema, cuzão Brinca que eu tava lendo os comentários das últimas gameplay E aí, mano, e vocês pediram pra eu me jogar Outlast Só que o problema, né, mano, é que esse jogo eu já conhecia Não ia dar graça jogar uma coisa que eu conheço Então bora jogar aí Outlast 2 Não é um não, é o... É o da demo, eu joguei Como sempre, né, mano Como nós vamos ter headset aqui, né, vai com o quê, tio? Foi da hora Com o Farcad mesmo, pobre sete Nossa, cuzão, play demo, já tá falando play demo Pra começar o demônio aqui, ó Tá vendo lá, ó, play demo Duas tricos, mano Deixa eu filmar esse momento Pera aí, que eu tô aprendendo agora, caralho Pra baixo, pra... News? Cala a boca, coisa graça, deixa eu aprender os comandos aqui, porra Ah não, não tem luz, não tem nada aqui nessa porra Hã? Tem visão noturna, não tem nada Como é que liga a visão noturna? Eu vi Ah, beleza Ah, só as latas aqui batendo, porra Sumiu! O que foi isso? O que tá acontecendo? Que que é isso, tio? Só bora, só bora Será que eu vou pegar essa bike aqui pra meter o pé? É, um belotrol, velho Deus no céu e nós no grau Porra, com essa porra aí Aqui, ó Ah, apesar de... Fala da puta! Ah, se fudeu, corvo desgraçado Bora, agora que eu não quero entrar nessa porra no meio Nossa, eu tô morando, mano Não quero estar comendo macumba, é? É, com, velho Não tanto, velho É, com, velho Que que como macumba? Poxa, dá pra ver a noite qual é a porra da GoPro aqui, hein? Pelo visto é Nossa, tio, eu tô lascado, hein, troca Ah, atrás de mim Tá sério? É sério? Ah, vai se fudeu, desgraçado Nossa, essa boneca, coitada Se ela é toma Ai, meu cu, o crush tá vindo Seja discreta Assim, tá bom? Assim mesmo, caralho Sai do muu! Sai do muu! Só bora, tio Eita porra O que 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 cê viu? Que isso? Cara, ele já tá aí Tá achando que é pra trás, mano Ai, que fácil Eu demorei pra caramba pra chegar aí Nossa, mano, nossa, mano Cê é louco, eu cago aqui, cê é o cagando tudo, velho Cago nesse espaço da parada Ah, não, 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 voz no ouvido, não Voz no ouvido, não, aqui Para, para de falar, para de falar, para de falar Pula, 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 pula Pula, pula, pula Pula, desgraçado Agora ele vai assustar muito, velho Nossa, tu vai pular mesmo, bocó Que porra, cara Que que ele é? Não é isso não? É a mina que me beijou o dia que foi, deixa eu ir, tá ligado até ela Nossa, cara A Bemari A ura shimaru Ah, não, tem que vir pra frente, né Ih, filh Out, out Ah, eu tenho que olhar pra trás ainda Ah, não, tio, para com essa porra aí, velho Ah, não, doidão Eu se mudei, tio Eu não sei, mas eu tenho que ir, cuzão Estão gritando, cuzão Vira, vai, anda, filha da puta Olha pra trás, olha pra trás O que é isso? Que desculpa Que desculpa Que desculpa Que desculpa Que desculpa Que desculpa Nossa, eu vi nervoso Que luzquinha gente Ué, não tava lá na frente O que? Muito vulto Eu vou levar esse poster pra ir comigo Mas eu escolho Deus Bora, só bora tia Ah não Mesma reação que eu tive Pra que eu vou atrás dele Bora embora Deixa eu subir aqui na mão Esses jogos ai do capiru do carai Olha ainda tudo escuro Nem luz tem Que que foi? Porta abrindo Porta abrindo Olha lá, olha lá, olha lá Eu vi, eu vi Um pecho rindo Olha a porra das músicas Oh, tô rindo, tô rindo Tô rindo, tô rindo Corre, corre, corre Para, para, para O que tá acontecendo? Você viu? Você viu? Você viu ali? Eu tô ouvindo, velho Você viu o bagulho ali? Olha aí, ó Ela acabou a bateria Para de abrir isso ai, desgraça É um exorcista, velho Para! Que desculpa E agora? Vai, velho Olha lá, volta, olha a volta Parou? Caralho Caralho, acertei muito agora, velho Entendeu bem? Não desse jeito ai, mas eu acertei E atrás também Só vi a mãozinha assim Ele acerta com o Marco Coelho, esse maluco do caralho Ah, deu um Twin Olha o Twin Olha o Twin Twin Tô gritando Deixa eu gritar a foto se eu quero saber de mim Eu não passei ai, hein? Deixa eu entrar aqui no meu Face rapidão Mas ele tá ai, ô desgraçado Eu não quero silêncio Vamos assistir um vlog aqui Nossa Olha lá na frente lá, ó Por que que eu tô abaixando a cabeça, desgraça? Não dá pra ver nada não, velho Corre, corre Caralho mesmo, gente Ah não, volta, volta Volta, volta Vai, vai, vai Volta, vai Volta, volta Vai, não vai O que é isso, mano? Não sai não, velho Como é que tá aí, roubando tudo? Pega não, eu tentei hein, você não lembra? Que que tá acontecendo nesse jogo, velho? Deixa eu entrar aqui, deixa eu entrar aqui Sai, sai Travou o jogo, velho Sai, sai, sai E agora Abate a porra da canela na cadeira aqui E agora, e agora, e agora, e agora? E agora, e agora, e agora? Morri, velho E morreu, é? Faliceu Vai, vai Corre, corre De que a lanterna mete o pet Bota um óculos, caralho Foge, foge, foge A câmera, sei lá tem uns bichos ai, cuidado sai, 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 sai não vai pra luz não vai pra luz eu demorei a entender caralho caralho bora moleque, mete fuga, que nem naquele dia que nós fizemos na PM cuzão na PM ah mano, eu não sei o que tem que fazer ai mano não dá nem tempo de entender o que está acontecendo eu acho que é pra cá tem um desgraçado ali na frente que está me pelando a gente corre pra cá, tem outro baita não, é pra cá mesmo corre, 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 ladrão de galinha da porra mete a cara mesmo desgraçado sabe correr, bota uma mulher na boca e tá que isso, que isso ah, morri de novo ah, morri de novo velho puta morro e os ovos do bicho faleceu e terminou a demo foi só uma demo mano, quando lançar o jogo completo eu jogo de novo e vou mais longe, entendeu? Demorou? e pra quem não sabe mano, saiu um vlog no canal principal mano, ele não indicou pra todos os inscritos então se você não viu mano, corre lá no canal principal vou deixar aqui no canto ó, assiste aí que o vídeo não tá da hora e é nóis deixa o seu like aí, se inscreve no canal se tu é novo deixa aí nos comentários, indica algum jogo qualquer jogo que tu acha vai ficar da hora e é nóis fechou? tamo junto e tchau tem cara de like tem cara de like rapaz tem cara de like rapaz, todo mundo reclama do youtube não tem um meu deus vou demitir o youtube vou migrar pro face criar uma plataforma não o youtube é da hora só tá passando por momentos de festas em breves momentos iremos regularizar a nossa situação mentira, nem sei e se você ainda não viu vai lá ver vou falar de novo o nosso gameplay de Outlast não sei muito o que falar do vídeo porque a gente já viu pois é, já sabia mais ou menos como ia ser o que ia acontecer ele fez curtinho, eu acho que a nossa ficou um pouquinho maior eu acho que ele cortou um pouquinho né a gente lerdou um pouquinho mais a gente demorou muito a entender se você gostou do react dá like, se inscreve no canal uma boa tarde pra vocês e até a próxima tchau